Se você é um técnico que pratica preços abaixo do mercado, saiba que você está a um passo do fracasso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Hoje eu vou falar para vocês a respeito de técnicos barateiros. Eu vou expor a minha opinião a respeito desses técnicos barateiros. E também poder provar que você sendo barateiro, você jamais vai conseguir sobreviver da sua assistência. Eu fiz algumas anotações aqui, então vez ou outra vocês vão me ver olhando para baixo aqui, somente para poder ter a certeza que eu vou falar tudo o que eu realmente quero. Praticar preços abaixo do mercado é o principal erro de um técnico em informática, seja ele iniciante ou não. Ter fama de barateiro não traz serviços, só traz desconfiança. Pessoa que trabalha muito barato, ela jamais, eu digo, ela jamais, ela vai conseguir ter bons equipamentos, ela jamais vai conseguir investir no seu conhecimento, fazendo cursos, ela jamais terá lucro, ela nunca vai ter lucro. Ela jamais vai conseguir oferecer qualidade, é praticamente impossível. Ela jamais irá conseguir dar e cumprir com as garantias dos serviços prestados. Praticar preços abaixo do mercado, com a fama de barateiro, nunca irá alavancar seu negócio. Você nunca irá conseguir melhorar, você sempre terá a mesma fama de barateiro para sempre. Você será conhecido na sua cidade como um barateiro. Tem pessoas que podem achar que isso é bom, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqueles equipamentos, os equipamentos que dão reparo, eles não vão chegar até você. Eles vão chegar só as bombas, só aqueles equipamentos que já passaram por todas as assistências da cidade, por aquelas assistências que eles confiavam. E aí a pessoa, o cliente, ele vai pensar, já que eu já passei por todas mesmo, seja o que Deus quiser, vou entregar na mão daquele barateiro lá. Se ele conseguir, bem, se não conseguir, amém. Então, você vai estar pegando essa bomba, vai estar analisando, provavelmente totalmente mexido, não vai dar reparo, tá? Então, essa fama não é boa, essa fama é muito ruim. Pessoa barateira, o que que acontece? Ela logo, logo vai ter que conseguir arrumar um segundo emprego, tá? Ela não vai conseguir viver da área. É impossível ela viver da área, tá? Então, ela vai ter que conseguir arrumar um outro emprego, poder arcar aí com os seus custos pessoais, até mesmo os custos da assistência, tá? Porque trabalhar barato, como eu disse, é um passo para o fracasso, tá? É impossível você conseguir trabalhar barato e ter dinheiro. Barato e qualidade não andam juntos. É só você ver aí, se você for numa loja hoje para comprar um notebook mesmo, tá? Você vai chegar lá, você vai falar assim, eu quero um notebook barato. Eles vão te oferecer aquele notebook da Positivo, que parece mais um tablet book. Eles vão te oferecer o Chromebook, tá? Que não tem qualidade, eles têm preço, mas qualidade, infelizmente, não tem, tá? Agora, se você tiver com dinheiro, querendo realmente uma qualidade, você não vai conseguir aí um notebook hoje de qualidade por menos aí de uns 2.500 para subir, né? Por menos de 2.500 você não encontra. E aí, pessoal, quem trabalha barato, acha que o cliente vai exigir menos. Mas não é verdade. Você está trabalhando, você está fazendo o serviço da mesma forma que um outro técnico que cobra preço justo. A diferença é que o técnico que cobra preço justo está ganhando dinheiro, você está ganhando dor de cabeça. Então, o cliente vai exigir da mesma forma que ele exige do outro técnico de você também. Então, ele vai vir até você. Se ele teve um problema, ele vai vir até você, vai te procurar e você vai começar a ter atrito com o cliente. Por quê? Porque o valor que você cobrou, ele não cobre nenhum outro custo. Suponhamos, vou fazer mais um exemplo. Você pegou um notebook para poder fazer uma formatação, certo? De repente, o áudio parou de funcionar. E você entregou esse notebook para o cliente, o cliente chega em casa e nota que o áudio parou de funcionar. Ele vai trazer esse notebook de volta. Não adianta, ele vai trazer o notebook de volta. E quando você vai fazer o teste, você descobre que o problema era o áudio mesmo, estragou. Como que você vai fazer sendo que a sua formatação foi R$30? Um áudio vai custar R$70, R$80, R$100, nem sei, talvez até mais. Como que você vai fazer? Você vai ter que entrar em atrito com o cliente. Não, não. De forma alguma. Aqui estava funcionando. Foi você que levou. E o cliente, ele vai sentir assim, pô, não, eu entreguei para ele, estava funcionando. Então vai ter esse atrito. E a sua fama, além de fama de barateiro, vai virar uma fama ruim na cidade. Então, trabalhar barato, mais uma vez, não compensa. Pessoal, em breve eu vou fazer um vídeo aí, de como conseguir clientes, manter eles fiel a você, sem cobrar preço baixo. Ok? Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Não gostou? Pode deixar seu dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal, marcar o sininho. Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.